A torcida aqui presente, vai um assal da Salminha Hoje eu vejo o meu amigo, ele vem lá da Guardinha Avistei o meu amigo, ele vem lá da Guardinha Caçula está chegando, aumenta a minha emoção Caçula está chegando, aumenta a minha emoção Eu vou dar meu boa noite, parei-se que é o povão Eu vou dar meu boa noite, parei-se que é o povão A torcida aqui presente, esses versos improvisados O povo que está de pé, e o povo que está sentado O povo que está de pé, e o povo que está sentado Para o André Martins, aqui não esquece Por o André Martins, aqui nós não esquece Você leva um forte abraço, para a TV Sudoeste Você leva um forte abraço, para a TV Sudoeste A cidade é paraíso, eu explico a vocês A cidade dessa festa, a cidade doze bem A cidade dessa festa, a cidade doze bem Meu irmão Célio Batista, eu não vi o senhor aqui Meu irmão Célio Batista, eu não vi o senhor aqui Caçulas de Paraíso, tem como primeiro capitão Wellington e segundo capitão Ralph Bandeirista Flávia, cerca de quarenta componentes Tem com a sanfoneira Oscar Lina Minha amiga Gabriela, escute que eu vou falar Minha amiga Gabriela, escute que eu vou falar Para a Rafaela, meu abraço eu vou mandar Para a Rafaela, meu abraço eu vou mandar Para a dona Lena, esses versos improvisados Para a dona Lena, esses versos improvisados Eu sou o seu afilhado, eu sou o seu afilhado Manda um abraço apertado Você é meu afilhado Manda um abraço apertado O irmão do Amorim, nesses versos improvisados O irmão do Amorim, nesses versos improvisados Vou pegar na sua mão E te dou um abraço apertado Vou pegar na sua mão Te dou um abraço apertado Música O meu amigo Oripi, escute a explicação O meu amigo Oripi, pare a minha explicação Por favor, se me desculpe, desculpe este capitão Por favor, se me desculpe, desculpe este capitão Por favor, se me perdoa, escuta que eu vou falar Por favor, se me perdoa, escute que eu vou falar Vem aqui na minha frente, nessa mão eu vou pegar Vem aqui na minha frente, nessa mão eu vou pegar Hoje é 30 de dezembro, a nossa festa termina Hoje é 30 de dezembro, essa festa termina Vou cantar pra São Jerônimo e pra Santa Catarina Vou cantar pra São Jerônimo e pra Santa Catarina O meu amigo Oripi, você vai me dar razão O meu amigo Oripi, você vai me dar razão Peço pelo amor de Deus, por favor me dá o perdão Peço pelo amor de Deus, por favor me dá o perdão O meu amigo Oripi, você vai me dar razão O rei com que parra minha, esses versos improvisados O rei com que parra minha, esses versos improvisados Quero pedir a benção Quero pedir a benção A todos meu coroado Quero pedir a benção A todos meu coroado Eu não sei seu nome Você vai me explicar Ainda não sei seu nome Escuta que eu vou falar Vem pegar na minha mão Eu quero te cumprimentar Vem pegar na minha mão Eu quero te cumprimentar O sagrado bom Jesus Esse canto de coração O sagrado bom Jesus Dentro do coração Não podia esquecer Do Martins São Sebastião Não podia esquecer Do Martins São Sebastião Se vocês me dá licença Antes de engorçar o caldo Se vocês me dá licença Antes de engorçar o caldo Boa noite Boa noite Eliana Outro para o Heraldo Boa noite Eliana Outro para o Heraldo O meu querido povão O meu querido povão Nesses versos que eu faço O oito do povão Nesses versos O povo do estado Se você é aqui Por favor O meu abraço Acerte o bom aqui E também o meu abraço O povo do povo da que bancada Escute que eu vou falar O povo da que bancada Escute que eu vou falar Boa noite Boa noite meu amigo Do Tenuto Sabiá Boa noite meu amigo Do Tenuto Sabiá Boa noite meu amigo Para o Donizete Silva Vai a minha saltação Para o Donizete Silva Vai a minha saltação Peça meu São Benedito Que ele cumpra a diversão Peça o meu São Benedito Ele cumpra a diversão Vou tirar o meu chapéu Antes de engoçar o caldo Vou tirar o meu chapéu Antes de engoçar o caldo Hoje eu avistei Boa noite seu Osvaldo Hoje eu te avistei Boa noite seu Osvaldo Meu amigo corintiano Escute que eu vou falar Meu amigo corintiano Escute que eu vou falar Você é o Pandeirista Lá do Terno do Xambá Você é o Pandeirismo Lá do Terno do Xambá Já vou dar a despedida Com licença do povão Já vou dar a despedida Com licença do povão Por meu amigo corintiano Vai a minha saltação Por meu amigo corintiano Vai a minha saltação Já deu o meu horário Você não vai reparar Já deu o meu horário Você não vai reparar Até o ano que vem Nós aqui torna a voltar Até o ano que vem Está aí o Terno de Congo Caçulas de Paraíso Dando início A participação dos Ternos de Congo A participação dos Ternos de Congo